Hoje eu acordei determinado A resolver a nossa relação Do jeito que tá eu, não quero não Não quero insistir em algo que parece ilusão Se você não me quer, então me deixe ir Não sei por que você não me assume Nem me apresenta pras suas amigas Já tô imaginando as perguntas Cadê o papo de não se envolver Andar de cama em cama por aí Beijar na boca de quantos quiser Sem não ter ninguém para interferir E eu caí na armadilha e fui usar Já tinham me avisado pra eu ter cuidado Da minha inocência aproveitou Agora meu coração tá bem machucado Caí na armadilha e fui usar Já tinham me avisado pra eu ter cuidado Da minha inocência aproveitou Você me usou e jogou fora Agora acabou Não sei por que você não me assume Nem me apresenta pras suas amigas Já tô imaginando as perguntas Cadê o papo de não se envolver Andar de cama em cama por aí Beijar na boca de quantos quiser Sem não ter ninguém para interferir E eu caí na armadilha e fui usar Já tinham me avisado pra eu ter cuidado Da minha inocência aproveitou Agora meu coração tá bem machucado Caí na armadilha e fui usar Já tinham me avisado pra eu ter cuidado Da minha inocência aproveitou Você me usou e jogou fora Agora acabou Você me usou e jogou fora Agora acabou